A distribuição de mais de 12 bilhões de reais aos trabalhadores que têm contas vinculadas ao FGTS foi aprovada. A repórter Natália Fluê, de Brasília, traz os detalhes. Todos os trabalhadores que tinham contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia até 31 de dezembro do ano passado terão direito a receber o lucro obtido pelo fundo. Além disso, no total são 217 milhões de contas ativas e inativas. Para o trabalhador saber se ele tem direito e quanto que ele vai receber, ele deve acessar o aplicativo do FGTS. O repasse dos valores desse lucro obtido e que vai ser dividido vai começar a ser feito já a partir de quinta-feira. Lembrando que esse lucro, esses repasses, não mudam em nada aqueles saques previstos em lei que o trabalhador pode fazer todos os anos. De Brasília, Natália Fluê para o SBT News. Obrigado. Obrigado.